O que está acontecendo no Rio Grande do Sul dilacera os nossos corações, a gente fica muito triste. Por exemplo, estou gravando esse vídeo dentro da minha casa, minha família está por ali, e como que estão as pessoas naquelas centenas de cidades completamente alagadas? O que será dessas vidas, dessas famílias? O que será da economia dessas cidades? O impacto que isso vai gerar no PIB do Brasil nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. Primeiramente, então, a nossa solidariedade a tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e nós estamos unidos pelo Rio Grande do Sul. O que pode acontecer agora de ajuda para as pessoas a partir dessa tragédia, assim que a água baixar? Nesse momento, as pessoas estão ajudando, as empresas estão ajudando, muita gente está ajudando. Está faltando, sim, a ajuda do governo. Está faltando o governo chegar com mais força. Está faltando exército, marinha, aeronáutica. Está faltando coisas que nós não temos no Brasil. Nós não temos a FEMA no Brasil, como os Estados Unidos têm. Nós temos uma força nacional e a resposta está muito fraca, muito vaga e muito demorada. A maior ajuda que o Lula deu até agora foi adotar uma cachorrinha lá em Canoas, que a dona Janja da Silva saiu aí abraçada. Além disso, a imprensa está dizendo que tudo que aparece na internet relacionado ao Rio Grande do Sul é fake news. Essa loucura de querer definir o que é fake news, baseado naquilo que eles acreditam ou daquilo que os anunciantes lá acreditam. Você está vendo aí, Pablo Marçal, Neymar, muita gente, o Whindersson Nunes, Felipe Neto, personalidades ajudando muito. Pessoas indo lá pegar, com a mão na massa, no meio de toda essa dificuldade. Nós já falamos aqui da liberação do FGTS, mas precisa ser mais rápido. Nós não vimos ainda que isso já tenha sido liberado. Nós vimos que o governo já reconheceu a questão da calamidade, mas quem tem financiamento pode dar pausa nos financiamentos habitacionais. Vai ser um caos no mercado imobiliário nessas cidades. Vai ser um caos nos seguros. Imagina quantos seguros serão acionados. O mercado imobiliário vai sofrer muito porque vai desvalorizar os imóveis dessas cidades. Cidades que foram toda ela, todas assim, alagadas. O mercado imobiliário vai sofrer muito, certo? As pessoas vão se recuperar. Nós acreditamos que elas vão se recuperar. Mas existe um outro impacto que a gente tem comentado aqui, lá no Instagram, no arroba meia grana, que é o seguinte. Preço dos alimentos. O Rio Grande do Sul é uma potência agrícola e produz muitos alimentos para o país inteiro. Pecuária e, por exemplo, arroz, que é uma coisa que está na base da alimentação dos brasileiros. Vai ficar caro. Aí o governo diz que, ah, nós vamos comprar do exterior. Vai comprar de quem? Se Ucrânia não exporta, Índia não exporta. E quem tem aqui perto, que eu acredito que Venezuela produz arroz, mas os gringos vão comprando com dólar, com euro, com dinheiro que vale mais. Então é importante, se você tem a possibilidade, compra um pouquinho mais de arroz e guarda. Eu tenho postado muito lá no Instagram preço de arroz. Onde eu moro, o arroz é bem barato. R$22, R$23, R$25, sacola de 5 quilos. Mas vai encarecer muito, muito. Então nós teremos aí uma crise, mercado imobiliário, nós teremos aí uma crise de seguros, muitos seguros sendo acionados. Ainda falta muita coisa. Quando eu estou postando esse vídeo, ainda falta muita coisa. Chegar lá no Rio Grande do Sul, hospitais de campanha, tudo isso, muita gente precisa ser vacinada, remédio, mas tem a questão da água baixar. E tem as maluquices do governo que a gente vê, como esse vídeo aqui da dona Simone. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos preços. Então, o dinheiro só vai chegar quando a água baixar, quando alguém disser o que precisa, o socorro está ruim, está lento, não está chegando na quantidade adequada. Eu sempre digo que faço um paralelo com o Katrina, que aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui a tragédia é maior. O Katrina foi uma cidade, New Orleans, nos Estados Unidos. Aqui é muito pior. E a gente não vê toda aquela mobilização de exército, de força aérea, de tudo mais. Talvez isso ainda vá chegar, porque o nosso país é muito grande. E nós torcemos que todo o apoio, toda a ajuda chegue, porque os nossos amigos, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam. Se você puder doar, ajudar, ajude, ajude. Você está assistindo o meu vídeo no seu próprio celular, está assistindo o meu vídeo no seu próprio computador, na sua própria TV, na sua casa, perto da sua família. Tem gente que nem sabe onde estão os seus próprios familiares. Tem gente que não sabe nem mais onde fica a sua própria casa, que ela foi destruída. A gente não tem a dimensão de toda a destruição que aconteceu, porque ainda falta muito ainda para acontecer. Nós precisamos valorizar a vida. Nós precisamos valorizar a vida das pessoas. Nós precisaríamos de ver o governo falando em resgatar um a um cada pessoa, e não largar o osso enquanto a última pessoa não fosse resgatada. Esse valor nós não temos. Nós precisamos resgatar isso ou criar isso entre nós. Cada pessoa é extremamente importante. Então, resgatar cada um de dentro da água, de onde for, teria que ser prioridade, ao invés de reclamar, de falar do clima, de mudança climática, de Bolsonaro, de governo anterior, de não sei o quê. Precisa haver um esforço para salvar as pessoas. Depois, dinheiro, obra, não sei o quê, trator, não sei o quê lá. Mas precisa-se resgatar as pessoas. É por isso que nós batemos palma e louvamos todo mundo que está ajudando com a mão na massa, de fato. Então, tem que fazer um busto para esses caras depois. Tem que aplaudir e tem que agradecer. Porque nós precisamos de mais mão na massa, gente dentro da água, tirando e levando para o seco e tudo mais. Discussão política, política ideológica, psicológica, partidária, nesse momento é totalmente desnecessário. Porque tem uma coisa que é acima de tudo isso, que é a vida das pessoas nesse momento. Então, nós estamos com o Rio Grande do Sul, torcendo aí para o pessoal conseguir logo a liberação do FGTS. Tem uma discussão no Congresso Nacional de um auxílio, de um auxílio emergencial. A gente torce que essas coisas saiam, porque tem muita gente que perdeu absolutamente tudo. Tem gente que perdeu ali nessa situação tudo, inclusive em vidas de familiares. Estou aqui com a camisa do autismo. Quantas crianças atípicas ou famílias atípicas estão com dificuldade, porque as crianças também têm dificuldade quando saem do lugar que elas convivem e tudo isso. Quantas pessoas perderam a vida e talvez nunca sejam nem encontradas, porque nós estamos falando de uma tragédia, de proporções gigantescas. A parte alagada do Rio Grande do Sul talvez seja maior do que o meu estado, que é o Espírito Santo. Então a gente está aqui solidário, unidos pelo Rio Grande do Sul. Repita essa palavra, unidos pelo Rio Grande do Sul. Nós estamos unidos com o Rio Grande do Sul. E o governo brasileiro, eleito por uma parte da população, mas para governar para todos, precisa também repetir isso, unidos pelo Rio Grande do Sul. E vem aí um tal de um plano de recuperação daqui a pouco, e a gente sabe que quando acontecem essas tragédias, também tem muita roubalheira. Também tem muita roubalheira de dinheiro público, porque começa a fazer tudo emergencial. E aí é aquele auê, como a gente já viu em outras tragédias, em outras épocas, em Petrópolis, Rio de Janeiro, Teresópolis, um monte de lugar, no meu estado aqui também. Toda vez que tem a decretação de emergência, as licitações ficam mais fáceis, e aí é um festival de roubalheira. Fiscalize assim que as coisas se normalizarem um pouco. Fiscalize os gastos, tá certo? Cuidado com aproveitadores, com pessoas na internet que falam compra meu curso que eu vou dar o dinheiro para o Rio Grande do Sul. A maioria dessas coisas é lorota, é conversa afiada. Nós precisamos dar valor à vida e não usar um momento triste como esse para aproveitamento, para lucro pessoal, porque o que importa nesse momento é salvar ao máximo de pessoas possíveis, quiçá salvar todas as pessoas, colocá-los em segurança, e aí depois vem muito trabalho pela frente. Nós precisamos continuar unidos. Faz muita falta no Brasil essas palavras. Faz muita falta ver, ouvir essas palavras de pessoas em posições de autoridade. União. Unidos pelo Rio Grande do Sul. Tá certo? Nós estamos juntos com você aí. Nós estamos juntos com vocês aí, gauchado. Nós estamos juntos. Forte abraço.